salve galera beleza pra quem não me conhece eu sou o dê e eu sou a sué e esse é o canal casalzinho mais top do brasil tamo junto qual é o vídeo de hoje casalzinho hoje a gente é o treinador oficial do game game over spread capítulo 1 dos 7 minutos então já deixa aquele like pra fortalecer o vídeo compartilha com pelo menos meus amigos também pra fortalecer o canal beleza gente agradece demais isso aí galera se você for novo por aqui seja bem vindo aqui tem vídeo no vídeos novos todos os dias três três galera às sete às 11 às três e às sete da noite e no nosso canal secundário tem vídeos todos os dias também a gente solta dois vídeos por dia a gente está reagindo a animes por lá beleza então se inscreve por lá também todos os links estão aqui na descrição do vídeo se você ainda não faz parte do nosso grupo no discord e não segue a gente lá no instagram todos os links estão na descrição do vídeo beleza isso aí galera e se caso você quiser fazer algum tipo de parceria com a gente nossos contatos também estão na descrição e galera não perca tempo mano seja membro já atualizado aí membro cobra cai se torna membro agora você já vai ter seus benefícios e vai ser muito só para você ser um programa da vida e bem forte é isso aí galera já deixa aqui um like pra fortalecer a gente e assim só não perder nada é que melhor que a gente foi então bora pra mais um vídeo agora vamos lá meus amigos já achei que eu tivesse pouco mais aprendi que quem tem amigos tem coisas demais não posso parar eu vou tornar meus sonhos reais mais duvidar pra ver do que eu sou capaz eles dizem que não mas não viveram que a gente viveu mas não viveram que a gente viveu vocês não sofreram que a gente sofreu eu não vou parar enquanto eu não for um todo mundo e well vs vai ser um se você não entender pensar um se eu entender o jogo eu não paro até reduced eu sei um é o eu sei um Essa noite eu vou voar E eu só quero desmorar quando forar meu coração E agora que aprende a voar Eu nunca mais volto pro chão Eu nunca mais volto pro chão Agora que eu decolei eu não posso parar Se eu cheguei até aqui eu não posso voltar Essa é a vida real onde a maldade se esconde Então se eu morrer não vai ter checkpoint Odiado por monstros Na verdade é isso que somos Todos loucos em busca do trono Cegos pela coroa de ouro Inimigos são como tesouros Tô enterrando um atrás do outro Hoje eu entendo só tenho uma chance Só que não tem nada a ver com a sorte Estão me chamando de necromante Porque eu não tenho mais medo da morte Tudo pela minha família Eu quero mudar nossa vida Aos que eu te fazendo magia Não mexe com minha quadrilha A dor empurra até os heróis Pra tentar escuridão Mas não vou te deixar cair Segura minha mão Só tem eu e você Contra esse mundo mau Mas você é meu amigo Eu vou contigo até o final Vai ser um GAME O Se eu entendo o jogo Eu não paro até gerar GAME O E fale pra mim Pois essa noite eu vou Voar 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 E eu só paro de chorar quando Para meu coração E agora Que aprende A voar Eu nunca mais volto pro chão Eu nunca mais volto pro chão Salve quebrada! Aqui é a galáxia na voz Cês não me conhecem mas pode pá que vou conhecer Eu sou lá de Gamelags Um pico louco cheio dos bagulho pesado Tem aventureiro Tem uns monstros malvadão Gente super forte Uns monstros mais malvadão ainda Tem até uns doido com cabelo rosa E cabelo de queijo Ixi essa ideia Na minha quebrada todo mundo tem um sonho Uns que é dinheiro Uns que é fama Uns que é poder Eu? Meu sonho um pouquinho maior que esses aí Eu quero ser uma deusa Cola Cola comigo Porque o bagulho vai ficar louco Tá chegando Game Over Squad O primeiro mangá original 7 minutos Pode ir se preparando para uma aventura épica cheia de fantasia Emoção E muita ação É isso aí quebrada Batada 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 Como deu para notar A galáxia é o clássico protagonista shonen Barulhenta Sem noção E com um grande sonho O dela é se tornar uma deusa Mas por que? A galáxia cresceu num lugarzinho muito pequeno no interior do reino Chamado vilarejo da lama Ela e sua família enorme vivem uma vida difícil na favela do vilarejo Eles tentam se dividir para conseguir se sustentar com o pouco que tem Cansada de ver as pessoas que ela ama nessa situação tão difícil Galáxia quer ser uma deusa para acabar com a pobreza do mundo E ela não vai estar sozinha nessa jornada Galáxia tem dois grandes amigos Emerick Asper Um menino fraco que vive precisando de ajuda E Bianca Ioff Uma pseudo-gênio que só inventa coisas que explodem As crianças também vão ter ajuda de um velho mendigo cachaceiro da região Martin Maluco E seu cachorrinho Wallace O Goss é uma produção original do 7MZ Comics O estúdio de quadrinhos dos 7 minutos Eu formei uma equipe com gente que nem eu Que tinha o sonho de dar vida a um mangá brasileiro 100% independente A responsa dos desenhos caiu na mão do Yuzu Odin e Jujupter Yuzu é o desenhista de personagens e Ju é a desenhista dos cenários São eles que dão a vida para os roteiros que eu escrevo junto com meu assistente, Kelson Martins Além do meu time oficial, nós temos colaboradores extremamente talentosos nos ajudando a criar esse projeto Cores, design, letreiramento, tudo para que o Goss carregue o selo 7 minutos de qualidade Só que, como vocês sabem, um projeto desse tamanho sendo produzido há tanto tempo não custa barato Por isso, hora de falar de algo inicial Desde o começo da produção do Game Over Squad Anos atrás, quando a gente ainda trabalhava na primeira versão que foi reformulada do zero Eu sempre tive o objetivo de fazer dele um projeto acessível Mesmo tendo gastos mensais com a equipe e todas as etapas de produção Eu queria encontrar um preço que fosse justo para os legionários poderem ler esse sonho ganhando vida A gente analisou cada alternativa e saída para tentar lançar o Game Over Squad pelo preço mais barato possível Mas não foi o suficiente Então, eu decidi lançar pelo preço mais barato impossível Legionários da Sétima Legião O Game Over Squad é... De graça! Não, você não ouviu errado Meu mangá vai sair 100% gratuitamente para que todo mundo possa ler Nós dos 7 minutos estamos muito ansiosos para ver a repercussão desse lançamento E esperamos que vocês estejam tão felizes quanto a gente com essa novidade Ah, e por último, mas com certeza não menos importante O Game Over Squad vai ser lançado oficialmente pelo Webtoon O Webtoon é um site e aplicativo focado totalmente na leitura de mangás e webcomics Foram lá que saíram projetos que fizeram muito sucesso e até acabaram virando anime Como aconteceu com God of High School e Tower of God O primeiro capítulo do Goss vai ser dividido em partes E elas vão sair junto com os próximos packs do Drop Game Over E quando vai começar? Bom, agora mesmo A primeira parte do capítulo 1 do Game Over Squad já está disponível Não perde tempo não, mano Vai lá conferir O link está na descrição desse vídeo Sétima Legião Eu queria agradecer por todo o apoio de vocês ao longo desses 8 anos de história Mas saibam que estamos apenas começando O Game Over Squad é a nossa maior aposta até hoje E agora que estamos lançando ele gratuitamente precisaremos de vocês mais do que nunca Não, não, não Não, não Não, não Galera, achei muito da hora Me pegou muito de surpresa esse negócio de antes de... no começo, né? Soltar um rap e tal É, então foi muito interessante isso É, eu achei muito da hora, né? Pegou totalmente de surpresa Não sei se eles já tinham anunciado alguma coisa que ia ter, né? Um rap assim É, a gente mesmo foi pegou de surpresa É, pegou de surpresa mesmo E também achei muito da hora e muito legal É, deles disponibilizarem, né? O mandar deles gratuitamente Porque realmente, como ele cita aí, né? No próprio trailer É, vai um investimento do caramba, né? Com certeza Nossa, então eu acho que Show de bola eles lançarem assim gratuitamente pro pessoal Achei muito da hora também Galera, tops ele, como ele falou Vamos já ler lá, mano Depois que vocês já recebem esse vídeo E vocês vão lá ler, a gente também vai ler Estão muito ansiosos Ainda bem que é de graça, né? Que a gente que é pobre, mano Tem que te agradecer Tem que te agradecer É, facilita bastante É, é isso aí, galera Minhas palavras é da Sueli Minhas palavras delas é a minha É, é isso aí Tá certo Comenta aí pra gente o que vocês acharam Se vocês também foram pegos de surpresa aí Com esse comecinho aí Que teve esse révelo Achei muito da hora Aquela parte bem de... Palma de esgueira, mano Muito da hora Bora, bora Muito legal Então comenta aí pra gente Que opinião de vocês é muito válida aqui, beleza? Com certeza E se vocês chegaram até aqui e gostaram desse vídeo Muito obrigado pelo seu like, pelo seu feedback Tamo junto Então até o próximo vídeo Tchau